O Maidan aqui, ele apresentou até uma experiência com 54 pacientes, 36 anos em média, então não eram mulheres com muita idade, mas a média foi de 36 anos. Ele conseguiu na segunda fase, isto foi a favor daquela fase, da segunda fase, da fase que se chama lútea, estimulação da fase lútea, ele conseguiu um 30% a mais de óvulos. Então quem conseguia 3 óvulos foi para 4 óvulos, por exemplo. Então teve essa grandemente significativa e o dobro de óvulos? Não necessariamente. Mas cuidado, neste trabalho que ele apresentou, 41% das mulheres que fizeram dupla estimulação, ou seja, que fizeram o duestim de 10 a 4, não teve nenhum blastocisto. Aí doutor, e vi até alguém que falou, olha, isto pode ser feito em qualquer mulher, em todas as mulheres tem algum caso que não pode ser feito. Realmente sim, a fertilização in vitro pode ser feita na paciente, ou seja, nós não vamos aumentar o número de folículos. Se você tem folículos para estimular, nós vamos estimular eles e vamos estimular os próximos da segunda fase. É isto que nós vamos fazer. Mas se você não tem folículos, se você não tem ciclos menstruais, nem este, nem nenhum tipo de estimulação pode ser feita. Então toda mulher que tenha realmente ciclos menstruais, ela poderá sim fazer duas estimulações, ou duas stim, seja tanto com protocolo tradicional, seja com protocolo de mínima estimulação. E para definir o protocolo, isto é muito importante, inclusive para que vocês entendam como o teu médico deve definir o protocolo. A partir da idade, da reserva ovariana e da quantidade de folículos entrares. Por que nos falamos isto? Porque a idade é a que vai nos dizer quanto esforço eu preciso para chegar naquele embrião, euploide, que vai me dar uma gravidez. Quanto esforço eu preciso fazer? Então, será que se eu tenho 31 anos e já consegui 5 folículos na primeira captação, será que eu vou ter muito benefício? Bom, isso você vai discutir com o teu médico. Se você quer engravidar de um único filho, por exemplo, talvez 5 óvulos seja mais do que suficiente. Como vocês viram lá naquele gráfico de quantos óvulos eu preciso, entre 4 e 5, menos de 30 anos, pode já ser suficiente. Ai, doutor, mas eu quero 2, 3 filhos, minha reserva ovariana é baixa, eu quero congelar embriões para o futuro. Ok? Aí sim, nós vamos planejar mais captações para te dar maiores chances de você conseguir esses embriões de boa qualidade.